Oi gente, boa tarde, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no Recanto com esse céu lindo gente, maravilhoso hoje, olha isso muito lindo né gente mais um dia de trabalho aqui no Recanto, gente, convido vocês para estar comigo vou mostrar um pouquinho aqui do jardim pegando bastante sol prometi em outro vídeo que ia mostrar para vocês e está aqui gente, mas já está aparecendo um pouquinho de sombra agora no inverno o sol fica em uma posição que faz bastante sombra aqui no Recanto mas logo logo quando passar essa estação ele volta para o meio do céu, aí fica muito sol aqui gente, muito sol mesmo eu espero que esse jardim já esteja adaptado para receber esse sol todo né porque agora o sol é quente mas não é tanto quanto daqui a pouco vai ficar né e olha só gente como está lindo e eu já tenho mais planta para trazer para cá mas acredito que não vai ser hoje não gente hoje eu quero dar continuidade naquelas coisinhas que a gente tem para fazer né e convido vocês para me acompanhar, para estar aqui comigo tá bom? hoje eu quero fazer a manutenção daqueles vasos lá gente é um pouquinho difícil porque eles estão bem altos e eu preciso da escada né só que a escada ela não fica firme então eu preciso da minha filha para poder me ajudar para estar fazendo ali a manutenção daqueles vasos que já tem bastante tempo que está ali e muito tempo que eu não faço manutenção neles né então eu vou estar colocando terra adubada né vou tirar um pouquinho de muda que eu quero estar plantando em outro lugar então eu vou estar fazendo essa manutenção hoje nesses vasos quero também gente, pôr essas jardineiras no lugar trouxe para cá a terceira, estava em casa para quem não viu eu achei essas jardineiras na rua e trouxe para cá elas estão um pouquinho assim danificadas esses arames eu vou retirar e vou estar usando elas assim mesmo gente com certeza dá para usar vou fazer a reciclagem delas né não vou jogar fora de jeito nenhum então eu já planejei de colocar elas ali perto do canteiro do canteiro e dos pneus ali ó vou colocar elas por ali então hoje eu vou estar colocando elas lá vou ver se dá certo comprei essa terra vegetal aqui para estar colocando nos vasos que eu acabei de mostrar porque a terra aqui do quintal tem muita semente de mato né e eu não quero colocar semente de mato ali em cima não então eu trouxe essa terra vegetal que eu comprei vou estar colocando adubo nela e vou estar repondo aqui ó esses vasos tem uns até que estão quebrando eu acho que eu vou até tirar eles não sei não se eu vou descer esses vasos daí hein gente fazer a manutenção mas eu vou ter que trocar os vasos também tem alguns quebrados ó esse aqui está quebrado e aquele marrom ali também então talvez eu desça eles para fazer manutenção né e trocar né e então eu como eu disse eu comprei a terra porque eu não quero colocar sementinha de mato ali em cima vai ser mais difícil de cuidar né gente e nas jardineiras futuramente eu acho que eu vou estar plantando suculenta vou fazer decapitação por aqui ó nessas suculentas já fiz um pouco né para quem não viu tem vídeo aí que eu fiz decapitação e eu acho que eu vou estar fazendo decapitação das menores e vou colocar nas jardineiras ainda não decidi mas acredito que vai ser isso o trevinho gente florescendo olha que linda a florzinha do trevinho gente mas o trevo é uma praga aqui na minha vida gente olha só eu tirei a terra desses pneus tem vídeo aí que eu mostrei né antes de plantar suculentas eu retirei toda a terra porque tinha trevo demais e coloquei outra só que a batatinha que fica gente ela é tão forte tão forte que ela é capaz de subir muitos centímetros até chegar aqui em cima porque quando você arranca dá para perceber o quanto o caule está profundo olha aqui então está vindo lá de baixo não é da terra nova que eu coloquei ó é lá de baixo então as batatinhas que ficaram está brotando gente não adianta então onde tem trevinho é falta de cálcio eu vou estar reaplicando cálcio e vou colocar calcário também calcário oferece né cálcio e magnésio para as plantas né repõe a terra então acredito que vai me ajudar quanto a esses trevinhos vou ter que fazer isso as bromélias que eu encontrei gente deixei aqui a meia sombra até decidir o que eu vou fazer né pesquisei um pouco essa aqui realmente é a faribol né fica bem vermelhinha no sol e essa aqui é uma outra que é de sombra então essas aqui eu vou fazer um arranjinho para ficar na sombra já estou planejando né o que eu vou fazer tem que ser tudo certinho para não perder né gente já foi uma sorte muito grande de encontrar né então a gente tem que cuidar bem para não perder né gente antes de continuar lá os meus trabalhos vim mostrar para vocês a floração desta planta aqui ó dessa eufórbia eu fiquei apaixonada gente que coisa mais linda a eufórbia é enorme e a flor é bem pequenininha gente olha só que coisa delicada gente do céu essa planta era um galinho assim como todas que eu tenho aqui a maioria era uma mudinha só gente tipo um galinho desse aqui ó passei para o chão olha como que cresce gente essas aqui essa e esta daqui ó que também cresceu demais essa aqui ó eu estou pensando em tirar daqui porque elas tamparam a planta de trás né assim como eu falei as pequenas tem que ficar na frente as grandes atrás aqui ficou tudo grande eu não imaginava que elas iam crescer tanto né então estou pensando em retirar daqui gente me acompanhem aí que vocês vão saber se eu vou tirar ou não o que eu vou decidir com essas plantas olha isso gente a Theozinha está gritando ali no fundo dando boas vindas aí para vocês olha que coisa linda gente estou apaixonada demais que flor mais linda delicada é muito pequenininha mas a beleza dela é muito grande que gracinha gente e aqui embaixo tem uma outra floração gente tem planta que é tão difícil de ver a flor né é dessa suculenta aqui ó quando a gente compra a gente nem imagina que vai dar flor tão bonita né até os vasos que eu vou fazer manutenção estão de flores e eu nem mostrei vou voltar lá para mostrar para vocês é parecida com essa aqui ó muito linda né gente olha os caules da zeufóbia aí atrás então eu estou pretendendo tirar gente o problema que eu acho que eu não consigo tirar com a raiz aí eu não sei o que eu vou fazer porque a outra que eu tirei ali eu tive que cortar eu cortei com facão mas por enquanto parece que deu certo né essa aqui ó mostrei em um vídeo aí também ela estava no canteiro ali na frente ó aí cortei com facão deixei cicatrizar e plantei aqui parece que está dando certo então aquelas lá eu estou pensando em retirar também vamos ver o que eu vou decidir né deixa eu mostrar para vocês a floração daqueles vasos ali que eu estive lá mostrando esqueci de mostrar a flor né gente é tão bonito não pode esquecer de mostrar não né de pertinho olha aqui que lindo gente e são plantas que se elas não passam um pouquinho de sede não dá flor de jeito nenhum tem que passar o estresse hídrico né está até desidratada as folhas ó mas é linda demais não é gente já floresceu bastante viu e a semente cai por aí mas eu nunca vi nascendo não não encontrei nenhuma mudinha por aí aqui ó aqui tem até semente aqui ó que eu estou falando para vocês é semente ó parece a sementinha do picão só que eu nunca vi nascendo não vou deixar aqui dentro do canteiro quem sabe né a gente não vê se nasce as mudinhas né gente vamos ver deixar aqui se nascer eu mostro para vocês né então agora eu vou colocar essas jardineiras gente aqui ó eu vou estar tirando esse 37 daqui e tirar também todos esses tijolos aqui ó e vou encostar a jardineira aqui fazendo a paredinha aqui no canteiro de rosa do deserto a mesma coisa vou tirar toda essa bagunça daqui essas suplementas que precisam ainda ser decapitadas né tirar também essa fileira de tijolo vou colocar ela aqui também fazendo uma paredinha aqui para ficar da mesmo tamanho ali dos canteiros vou estar colocando outra bacia né uma bacia ali para poder plantar e a jardineira aqui também dando um acabamento então vai ser as três aqui ó acredito que vai ficar bem legal e vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Terminei de tirar aqui, gente, mas já resolvi colocar uma fileira de tijolo deitada assim, ó. Pra essa terra não escorrer daqui, né, do canteiro. Vou colocar nos dois aqui e vou colocar a jardineira em cima. Que aí também não obstrui os furos dela, né. Vai ficar bem legal, vai dar super certo. Aqui também, acho que aqui eu não vou colocar não. Só naquelas duas ali. Se ficar muito diferente, aí eu coloco de cá também. Olha só como ficou, gente. Eu achei que ficou bom. A hora que tiver com as suculentas aí dentro, que eu acredito que vai ser suculenta assim, vai ficar melhor ainda, gente. Vai ficar maravilhoso. Não vai? Aí vou cortar os arames ali, que estão ali aparecendo. Vai ficar ótimo. Vou gostar demais do resultado. E aqui, ó. O único defeito dela é que ela tem apenas um furo. Um furo de drenagem, ó. Apenas um. Ela é bem grandona. Tem apenas um furo de drenagem. Aqui, pelo tamanho dela, eu posso colocar bastante drenagem. Então, não vai interferir muito, não. Vai dar muito certo. Agora, eu vou estar colocando adubo na terra vegetal que eu trouxe. Pra estar colocando naqueles vasos ali, gente. Tirar os dois que estão quebrados. E repor a terra dos outros com adubo. E depois eu vou tentar fazer uma rega. Porque ali também é bem difícil, viu? Não sei onde eu estava com a cabeça de colocar ali. Mas são plantas tão resistentes que está indo muito bem. Elas suportaram aí bastante tempo sem cuidado. Sol, muito sol, muita chuva. E está ali. E aí? Gente, resolvi tirar tudo de lá. A princípio, eu ia só repor a terra. Tirar algumas mudinhas pra fazer uma outra arrancha. Que eu estava pensando. Mas, na dificuldade de estar fazendo manutenção lá em cima. Preferi retirar tudo. Vou retirar. E vou usar tudo nesse novo projeto que eu estou pensando. Aí, vou mostrar pra vocês. E acredito que vai ficar lindo demais, gente. Porque essa suculenta aqui. Ela mostrou bastante resistência. Né? Então, é uma suculenta muito forte. Ó, o mato morreu. Tinha mato aqui em cima, gente. Semente do capim conseguiu chegar aqui em cima. E dessa planta também. E esses vasos. Foi ninho de passarinho também, gente. Aquelas rolinhas. Elas chocaram aqui. Então, essa suculenta é muito forte, gente. E eu vou usar ela nesse novo projeto. Que eu acredito que vai ficar maravilhoso. E vou mostrar pra vocês, tá bom? Me acompanha aí. Se não é inscrito, se inscreva. E ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Tem bastante novidade aí, viu, gente? A cabeça da gente não para, né? A gente tá fazendo uma coisa e tá criando outra. Tá bom? Me acompanha aí. Oi, gente. Já é outro dia por aqui. Trouxe os vasos pra cá. Joguei água. Mas acabei não filmando. Porque meu celular acabou a bateria. Então, tô continuando hoje. Olha só. Só de tirar do sol pleno, gente. E jogar água. Tá até úmido ainda, ó. Como elas já mudaram. Mudou bastante. Olha só quanto a flor tá vindo, gente. Tá vindo bastante floração. Eu não reparei o dia que eu tirei. Se tava desse jeito. Olha só. Tem bastante floração vindo, gente. Que gracinha que vai ficar, né? A flor é bem linda. É diferente. Eu acho bem diferente a floração dela. E aqui já tá até soltando, gente. Eu não sei se soltou antes da hora. Acho que soltou. Porque fica bem sequinho isso aqui. Pra sair a semente, né? Então, vai ter bastante flor por aqui. São dez vasos no total, gente. E eu vou tá deixando eles aqui por enquanto. Que eu vou fazer aquele projeto que eu comentei. Então, eu não vou mexer neles. Eu não vou fazer a reposição de terra. Nem a adubação. Vou deixar aqui. Porque logo, logo eu vou fazer o projeto, né? E já que eu não vou fazer a adubação neles. Eu vou fazer na rosa do deserto, gente. Lá no canteiro de rosas do deserto. Vou aproveitar aquele substrato que eu comprei. A terra vegetal. Vou pôr um adubo lá. Um fertilizante. E vou jogar nas rosas do deserto. E vou mostrar pra vocês. Nossa, eu gostei demais das jardineiras desse jeito, gente. Já fico imaginando como vai ficar com as suculentas, né? Vai ficar bem legal. Esse sombrite, eu vou ter que tá puxando ele. Tipo fazer uma barraca, sabe? Eu não vou poder deixar ele desse jeito aí, ó. Porque as plantas aqui da beirada tá sofrendo um pouco com o sol, né? Tá pegando sol demais. Olha só as pálidas como estão sofrendo aqui, gente. Olha só como elas estão sofridas. Apesar que se adaptam muito bem, né? Elas sofrem tudo. Mas logo, logo se adaptam e fica muito bonito. Só não pode faltar água, né? Porque o excesso de sol e o solo muito seco, elas sofrem demais. Aí não dá, né, gente? Então eu vou ver o que eu faço. Olha aqui onde não pega sol pleno. Aqui tem um sombrite 50%. Então impede aquele sol muito forte de pegar nelas. Olha só como fica mais bonito. E o mato, gente? Olha só o mato. Não consegui conter, hein? Fazendo limpeza sempre, mas não consegui. Então até parei um pouco. Eu já tô com o projeto de passar suculentos ali pras jardineiras. E vou desocupar esse canteiro aqui, ó. Já é um projeto futuro. Vou desocupar o canteiro e tratar ele pra poder acabar com esse mato. Com as plantas eu não tô conseguindo. E aqui tá o canteiro de rosa do deserto. Eu vou tá fazendo, então, o que eu falei pra vocês. Eu vou misturar adubo de floração na terra vegetal e vou jogar aqui por cima. Vou misturar só um pouquinho, nada de excesso, né? E vou tá jogando aqui por cima, gente. Os pés de tomate continuam aqui, eu vou retirar agora. Vou retirar e vou passar pra hortinha. Aí eu vou fazer essa adubação de floração. Que vai incentivar as flores, né, gente? Olha só quanta folha que tá vindo, gente. Coisa linda. Então acredito que vai fazer muito bem, né? São flores maravilhosas. Eu tenho até saudade das flores. Tem vídeos aí, vídeos passados no canal, gente. Que elas estão lindas demais. E eu quero ver novamente. Olha as fantômes. Todas já enraizadas, lindas, gente. E elas estavam sofridas assim como as pálidas, né? Olha só como elas já voltaram vigor, né? Já estão bonitas. Olha só. Aqui pega bastante sol, ó. Mas olha só como estão bonitas. Essa rosa do deserto também, ó. Pegando bastante sol. E se adapta, gente. Se adapta. Fica muito bonito. Então eu trouxe aqui, ó. A terra vegetal. Antes de jogar a terra vegetal, eu vou jogar um pouquinho de calcário. Vou aproveitar e jogar esse pouquinho de calcário. E jogar esse substrato aqui por cima. E depois eu vou fazer uma rega. Aqui, ó. Tá o adubo que eu vou usar, gente. Eu tenho esse adubo há muito tempo. Até apagou. Ele é NPK e o P, que eu acho que é o fósforo, né, gente? Eu não sei se eu estou certa. Mas eu acho que é nitrogênio, fósforo e potássio. O P é bem alto. Esse aqui acho que é 52. Apagou, mas eu tenho essa lembrança. Então, gente. Esse fósforo sendo alto desse jeito. Vai estimular a floração. Com certeza. Logo, logo vai estar tudo de flor. Né? Eu não sei se eu jogo água antes. Porque eu sempre falo, né, gente? Que tem que hidratar as plantas antes da adubação. Mas eu joguei água aqui antes de ontem. Foi antes de ontem que eu estive aqui. Eu joguei água. Tá até úmido, ó. Então eu acredito que lá das rosas do deserto tá úmido também, né? Deixa eu ir lá ver. Porque é importante estar hidratada a terra e as raízes, gente. Pra poder fazer a adubação. Ó, aqui tá mais seco do que ali nos pneus. Aqui escorre mais, né, gente? Escorre bem mais. Então aqui tá mais seco. Só se tiver mais molhado pro fundo. Aqui por cima não tá, não. Tá vendo? Acho que eu vou jogar água aqui primeiro. E depois vou fazer isso que eu tô falando pra vocês. Retirei os tomates daqui. E levei pra hortinha. Gente, é muito difícil usar o calcário quando tem planta. Eu não gosto muito. Mas aqui nesse canteiro tem bastante lugar sem nada. E eu vou tá colocando o calcário nesses lugares. Nesses lugares assim que não tem nada. E vou colocar antes da rega. Eu vou colocar em todos esses cantinhos. Um pouquinho só. Nada de excesso, né? E depois eu vou fazer a rega. E depois eu vou jogar a terra adubada e fazer rega novamente. Eu vou fazer isso. Que aí não tem perigo de queimar minhas plantas, né? Vai ficar bem legal. E elas estão bem viçosas, ó. Estão bem sadias. E vai adorar essa adubação. Tá vendo, gente? Os cactos também já estão se recuperando, ó. Estava bem amarelo. Os que estão por baixo já voltou a ficar um pouco mais verde. Só tá amarelo os mais de cima, ó. Tá voltando a ficar bonito também. Nossa, é tão gratificante ver as plantas já voltando o vigor, né, gente? E elas ficando bonitas novamente. É lindo demais. Então é isso. Eu vou jogar o calcário agora e venho com a rega. Fiz a rega assim como vocês puderam ver. E agora eu vou jogar o substrato com adubo, gente. Só no pé da rosa do deserto. Porque é pra floração, né? Então eu vou jogar só pertinho da rosa do deserto. Não vou jogar muito. Porque tudo em excesso é ruim, né, gente? Nada em excesso. Eu misturei todo aquele que tava no carrinho, mas eu acho que vai sobrar bastante. Aí eu posso estar usando em plantas que dão flor, né? Tipo as buganviles, né? As primaveras, cactos. Eu posso estar aproveitando. Aí eu já aproveito aqui e dou uma tampadinha na raiz que tá descoberta. Tá vendo, gente? Como eu disse antes, é muito importante a raiz estar hidratada, né? Apesar de eu ter jogado água antes de ontem, aqui por cima pelo menos já tava bem seco. Então eu joguei água e a planta agradece. E vai absorver esse adubo aqui muito melhor do que se tivesse seco. Com certeza queimaria a planta, né? Não ia aproveitar muito. Então é muito importante, gente, fazer essa rega antes. O sol tá bem quente aqui. Mas como eu fiz a rega e tô usando com substrato, como eu já expliquei em outro vídeo, não vai fazer mal pra minha planta. Se fosse jogar puro, eu poderia ficar preocupada, né, gente? Porque o sol com adubação, aplicação de fungicida, inseticida, não é muito bom. Não é legal. Eu faço porque não tem outro horário pra vir aqui. Senão eu faria em horário mais apropriado, que seria de manhã, bem de manhã ou bem de tardezinha, né? Seria o melhor horário. Mas eu tenho feito assim e tá dando certo aqui pra mim. Mas vocês façam aí em horário melhor, tá bom, gente? Eu já vi acontecer de adubo queimar as plantas, é muito ruim. A planta às vezes não morre, mas ela demora bastante pra se recuperar, sabe? Então é bom mesmo jogar bem de manhã ou bem de tarde. Eu acredito que a tarde é melhor ainda, porque aí logo vem a noite e dá tempo, né, da planta absorver, né? Porque se joga de manhã, logo o sol esquenta, fica a mesma coisa, né? Então o ideal mesmo seria de tardezinha, né? Seria bem melhor. Prontinho, gente. Fiz a rega e notei que a água tá escorrendo por cima do tijolo. Aí eu vou ter que organizar isso, né? Vou ter que arrumar. Porque eu não posso deixar escorrer, porque lava o adubo, lava tudo e leva embora, né? Então eu acho que eu vou ter que colocar mais uma fileira de tijolo por aqui. Ou afundar a terra, né? Afundar assim, ó. Que aí ela não escorre, mas a mangueira solta água demais. Então tá lavando tudo. Aqui dá pra ver, ó, o tanto que ficou escorrido. Então eu vou ter que organizar isso. Não sei como, mas eu vou ter que ver. Acredito que eu vou colocar mais uma fileira de tijolo sim, né? Vai tá segurando mais um pouquinho. Apesar que vai escorrer pelo meio do tijolo. Mas acho que vai escorrer um pouquinho, né? Só um pouco. Não vai ser muito. Olha que suculenta maravilhosa, gente. Acho que é Querência o nome dela, se não me engano. Acho que é Querência mesmo. Linda, precisando de replante, mas tá maravilhosa demais. Olha só que linda. E eu espero que vocês tenham gostado de passar mais esse dia comigo. Jardinando mais um pouquinho. Aí fazendo as coisas que precisam ser feitas, né? Cada dia um pouquinho, um pouquinho de cada lado. Pra poder dar conta, né, gente? Porque é muita coisa. E eu acabo fazendo a maioria das coisas sozinha. Então é gratificante ver as coisas acontecendo, né? Devagar e sempre, né? Aos poucos a gente chega lá. E se você chegou até aqui, se não se inscreveu ainda, se inscreva. Curte, compartilha. Vai me ajudar muito, tá bom? Gente, por hoje é só. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente!